Para para pensar comigo, Gabriel, Rainer, Kucevic, Thiago Dumbrovski e Jamerson, Samaris, Teba Gomes e Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Slimane e Caio Cedo. Se o Atlético fosse enfrentar as outras 18 equipes da competição com essa escalação, o torcedor do Atlético estaria tranquilo, mas rapaziada, não é pouco tranquilo não, é muito tranquilo, porque a gente acabou de falar a escalação do pior time da Série A do Campeonato Brasileiro, disputando a Série A e o pior time da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada. Um time humilhado no Campeonato Paranaense, um time humilhado na Copa do Brasil e um time humilhado no Campeonato Brasileiro. Em um ano onde a última salvação para sair de um processo de pequenez no futebol brasileiro, essa última salvação, essa última esperança, essa última expectativa aconteceu, que foi a SAF. E nem a SAF foi capaz de tirar o nosso rival dessa situação bizarra, dessa demonstração quase que semanal de pequenez, de falta de reação, de falta de competição. O torcedor do Atlético está minimamente preocupado só pelo fato de ser clássico, só pelo fato de ser uma das rivalidades mais fortes do Brasil. Eu vejo a grande imprensa exaltando clássicos na Bahia, clássicos em Fortaleza, além, obviamente, dos clássicos do Rio. Mas tem que respeitar muito o tamanho da rivalidade e a importância de Atlético e Curitiba para o futebol paranaense. O tamanho das mudanças de liderança que essa rivalidade já teve. Em algum momento, obviamente, o Curitiba esteve à frente do Atlético, mas depois que o Atlético assumiu essa posição de liderança, principalmente ali, depois de 99, foi muito difícil a gente ver momentos onde o Curitiba esteve na frente. 2003 e ali, talvez, um ano que o Curitiba vai para a Libertadores, em 2011 e 2012, mas, tirando isso, é uma subsequente demonstração de superioridade do Atlético. E eu quero deixar claro nesse vídeo o seguinte, eu acredito muito que é rivalidade, que é clássico, sim. Mas, quando a gente fala em rivalidade, a gente também pensa em equilíbrio. Quando a gente fala em rivalidade, a gente pensa que, de alguma maneira, as equipes se aproximam. E eu acho que o clássico, no mundo todo, mas no futebol brasileiro, o clássico é onde você iguala os desiguais. Uma frase do meu ex-companheiro, trabalho, Mauro Bette, e eu concordo muito nisso. A única coisa que aproximam o Curitiba do Atlético, o pior time do campeonato, de um dos melhores, é o fato de ser clássico. Existe todo o histórico de o Curitiba se superando e tentando dificultar a vida do Atlético. Existe todo o histórico de um Curitiba até com times piores, fazendo jogo de final de Copa do Mundo, para tentar superar o Atlético. Mas eu acho que isso não vai acontecer isso mesmo, porque já não vem acontecendo. Se você ver o retrospecto de Atlético e Curitiba desde 2018, quando começa a fase mais vencedora da história do Clube Atlético Paranaense, você não falaria que é uma rivalidade? Se você apresentasse os dois times para uma pessoa que não conhece o que é o Atlético e o que é o Curitiba, falaria de uma grande preguezinha. E eu vou mostrar os últimos resultados para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha isso aqui. Eu botei desde 2018, que foi o momento onde o Atlético estabelece como um protagonista do futebol brasileiro. Detalhe, desde 2018, o primeiro confronto vai acontecer em 2020. No momento onde o Atlético estava extremamente fragilizado pelo desmonte que aconteceu. No momento onde o Atlético tinha um dos piores times dos últimos anos, se não o pior. E o que aconteceu em 2020? Uma vitória do Atlético, jogando em casa, e o empate 0x0. No jogo onde o Atlético já estava numa posição diferente do campeonato, do que foi o primeiro turno inteiro, já era um Atlético pensando em competições internacionais, e acabou tropeçando. Ela é muito bem que esse empate foi tratado como um tropeito em 2021. Está aqui em 2021, óbvio, porque o Campeonato Brasileiro de 2020, ele foi até 2021. Até deu um lag aqui na minha cabeça. Você pode ver que o jogo foi dia 9 de janeiro, quando a gente não costuma ter Campeonato Brasileiro. Aí você vai para 2022, ou seja, mais uma temporada que o Curitiba não esteve na C.A., mais uma temporada que o nosso rival não conseguiu nem nos enfrentar. 2022 também foi muito cruel para eles, né? Gol no último minuto no Couto Pereira, um jogo, inclusive, onde eles foram muito melhores. E gol no último minuto na Arena da Baixada, o do Alex Santana. O do Couto Pereira, de pênalti com o do Alex Santana na Arena da Baixada. Duas vitórias extremamente expressivas. E para terminar, a vitória dessa temporada. Uma absurda virada. Talvez a maior virada da história do clássico. Então, fica muito claro que em disputas de Campeonato Brasileiro, fica muito claro que quando o nível de interesse do Atlético é maior, quando não tem time de aspirantes envolvido, a rivalidade que a gente bate tanto na tecla vira freguesia. O torcedor do Atlético pode estar preocupado. O torcedor do Atlético, vou até falar mais, deve estar preocupado. Porque é o último respiro da temporada dos caras. Mas se a gente pegar retrospecto, se a gente pegar histórico, se a gente pegar o que é o Atletiba nos últimos anos, o Atletiba é uma constante demonstração de superioridade do clube Atlético Parabéns. No domingo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, porque o futebol é isso. o Atlético Parabéns é o nosso Campeonato Brasileiro de 2023, vencendo de muito equilíbrio e de muitos resultados surpreendem. Mas eu falo com maior tranquilidade do mundo. O Atlético tem total condição, e digo mais, responsabilidade de vencer o pior time do campeonato. E eu vou lhe dar assim, porque eu não quero trazer o peso do clássico. A gente vai enfrentar o pior time do campeonato, ponto. Ah, mas a gente vai enfrentar o nosso rival. Isso não tem que estar na cabeça da turma. Porque se o Atlético entra com tranquilidade, se o Atlético entra querendo se impor, é natural que aconteça o que aconteceu nas últimas sete partidas do Curitiba. Derrota dos caras. Sabe? Não vai ser o Atlético entrar no pensamento. Ah, é clássico. Ah, mas a gente já sofreu com o clássico. Aí talvez a gente possa se bolar. A única maneira do Curitiba equilibrar o clássico é ou na força física da porrada, ou no mental. deles entrando com uma energia que o jogo de 25ª rodada de campeonato brasileiro não pede. Mas se o Atlético entrar, valorizando a posse de bola, fazendo o jogo que vem fazendo nas últimas rodadas. E, obviamente, não perder o controle do jogo, que é algo que vem sendo um problema. A tendência é uma vitória. A tendência é talvez o Atlético atentando. O retrospecto está ao nosso favor. O confronto entre os times está ao nosso favor. Os últimos meses dos dois times estão ao nosso favor. O mental, como os times chegam, está ao nosso favor. Eu não quero que o Atlético, ele faça algo fenomenal. Eu quero que o Atlético, ele faça o op. E o que é o op? A gente quer a música. A gente passar por cima de cara. A gente fechar o caixão. Mas no futebol, nem sempre a hora. Então, por isso que exige atenção. Mas exige, principalmente, tranquilidade para fazer o jogo. Mesmo com o gestão. Mesmo sem Vitor Roque. Mesmo sem Vitor Bueno. Mesmo sem Pablo. A superioridade é muito grande. Muito grande. A gente vai fazer o mata-mata e provavelmente nenhum jogador do Curitiba vai ganhar em relação aos jogadores do Atlético. Mais uma vez. Como foi, por exemplo, para o Começor. Não se esqueçam disso. Então é isso. Eu quero trazer essa tranquilidade para vocês. porque vem muito histórico de anos de antepassado que o Curitiba dificultou a vida do Atlético. O Curitiba não vem dificultando a vida do Atlético do Campeonato Brasileiro. São jogos muito mais equilibrados. Isso é verdade. Mas no final das contas, se o resultado é o que importa, o resultado vem ficando na mão do Atlético. Principalmente quando o Atlético assumiu um papel de protagonista. Tá bom, pessoal? Vamos para cima dos caras. Vamos fechar esse caixão. Se Deus quiser. Mas, óbvio, respeitando a rivalidade. Porque respeitar o time que os caras têm hoje está bem, bem, bem difícil. Valeu? Tamo junto a nós.